Passageiros que seguiam de São Paulo para Belo Horizonte em um ônibus fretado tiveram uma surpresa ao procurar a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, depois de um acidente. O veículo era irregular. Agora eles estão sem entender como que um transporte clandestino tem parada dentro da rodoviária da capital. A viagem de São Paulo a Belo Horizonte, que duraria aproximadamente 8 horas, para este ator e outros 60 passageiros, só terminou depois de quase 14 horas. O pesadelo na estrada começou quando o pneu do ônibus estourou. O ônibus saiu 11h30 de São Paulo. Quando foi por volta de uma hora da manhã mais ou menos, o pneu de trás estourou, fez um barulho horrível. O motorista perdeu um pouco o controle do ônibus, mas conseguiu parar. Graças a Deus a gente não teve um problema maior. Matheus conta que a troca do pneu só aconteceu às 7 da manhã. Os passageiros ficaram sem nenhum tipo de assistência, enquanto o motorista dormia. Eu fui e perguntei para ele se ele ia dar um suporte para a gente, porque lá onde ele parou nesse restaurante, não aceitava pique, só aceitava dinheiro ou cartão. Eu e outros passageiros, a gente não tinha nem dinheiro nem cartão no momento. E aí ele falou assim que ele não podia fazer nada, que senão ele ia ter que pagar café para o ônibus inteiro. Os passageiros desembarcaram na rodoviária de Belo Horizonte e quando foram fazer uma reclamação no escritório da Agência Nacional de Transportes Terrestres, descobriram que o ônibus seria clandestino. E para nossa surpresa, o pessoal da NTT lá na rodoviária falou que aquele ônibus não estava cadastrado na NTT e não tinha autorização para acessar a rodoviária. Matheus comprou a passagem neste aplicativo parceiro de uma empresa conhecida no ramo do transporte de passageiros e que oferece viagens com preços mais baratos. Ele não fazia ideia de que poderia estar viajando em um veículo irregular. O que eu quero hoje é uma resposta mesmo da NTT, por que que deixa o ônibus clandestino funcionar e rodar dentro da própria rodoviária. O que mostra que a gente, o perigo que a gente passa nas estradas aí, né, com tanta irresponsabilidade dessas empresas. Porque se ninguém se responsabiliza e não tinha que acontecer um acidente mais grave, quem que vai se responsabilizar? A aviação Cometa, responsável pelo trajeto, informou que a frota da UIMOB é operada por empresas rodoviárias parceiras, reguladas e autorizadas. Já o aplicativo UIMOB, que fez a venda e também a ANTT, não responderam até o fechamento desta edição. A Polícia Civil está à procura de Annalise Ramos.